Tudo na paz? Espero que sim, espero que você esteja bem, amigo e amiga. Eu sou o Fernando. Quartas de finais aí das Copas do Mundo, então vamos conversar sobre alguns confrontos, algumas coisas que podem acontecer nessas quartas de finais. Bem-vindos ao meu canal Futebol Arte da História. Quartas de finais da Copa do Mundo, a Copa do Mundo já está se afunilando, vai ser grandes jogos, Argentina e Holanda, Brasil e Croácia, Marrocos e Portugal. Marrocos que surpreendeu a Espanha e também vamos ter França e Inglaterra. Então, quatro grandes jogos, praticamente só Portugal e Marrocos e Holanda, que não foram campeões da Copa do Mundo. Brasil com cinco títulos, Argentina com dois, Inglaterra com um, França com dois títulos também. Então, praticamente aí são dez títulos de Copa do Mundo nas quartas de finais e vamos ver se só os campeões vão ficar ou se vai ter algum ainda buscando o título inérgico. Algumas coisas que podem acontecer historicamente na Copa do Mundo, como o Brasil e Croácia, quantas vezes já se enfrentaram na Copa do Mundo, eu vou contar aqui para você. Messi e Cristiano Ronaldo podem bater os maiores ídolos de cada país, o Messi com o Maradona, que no caso já ultrapassou, mas ele pode bater um outro grande jogador do futebol argentino. Cristiano Ronaldo também pode bater um dos grandes jogadores de Portugal e temos um garoto que fez história nas oitavas de finais. E eu vou contar para vocês aqui, bem legal, por isso que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o like, comentar, compartilhar. Isso vai me ajudar muito. Você que está aí no Facebook, compartilhe o vídeo, isso vai me ajudar. É Copa do Mundo, é só alegria. Esperamos que o Brasil realmente conquiste o Exxon. Pode ter alguns brasileiros aí que devem estar torcendo para o Cristiano Ronaldo e até mesmo para o Messi, né? E uma final, quem sabe ou não, de Portugal e Argentina. Mas acho que praticamente muitos brasileiros querem ver o Brasil na final e eu sou um deles que querem ver o Brasil na grande decisão da Copa do Mundo rumo ao Exxon e até conquistando esse tão sonhado título. Então vamos lá conferir essas três histórias que eu vou contar para vocês e tamo junto. Vamos, mais uma vez, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe o seu comentário. Quero saber muito o seu comentário que está aí do outro lado, me vendo, sabendo o que você imagina dessas quartas de finais. Gonçalo Ramos, da seleção de Portugal. Um jovem jogador que o Fernando Santos colocou ele como titular no jogo contra a Suíça. Deixou o Cristiano Ronaldo no banco. Uma coisa inédita na Copa do Mundo, desde que Cristiano Ronaldo começou a disputar a Copa do Mundo. Pela primeira vez das cinco copos que Cristiano Ronaldo disputou, foi a primeira vez que ele ficou no banco de reserva. Ele iniciou um jogo da Copa do Mundo e colocou Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos acaba entrando para os jogadores históricos de Portugal em fazer três gols numa Copa do Mundo. Um hat-trick na Copa do Mundo. Isso foi uma coisa, garanto que por jovem, magistral, né? Aonde? Eusébio tinha conseguido isso em 1966, depois veio o Pauleta em 2002, depois o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo passada de 2018, num empate 3x3 com a Espanha, ele fez um hat-trick, e agora ele fez três gols na goleada de 6x1, em cima da Suíça. E assim entrou para o rol dos jogadores que conseguiram fazer hat-trick em Copa do Mundo. E não é fácil o Copa do Mundo fazer três gols, ainda mais numa oitava de finais, independentemente de qual seleção seja. Não é fácil, é um pouco complicado, porque é um campeonato de muito alto nível, de muito rendimento. Você estrear três gols, e no lugar de um dos maiores jogadores do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, o moleque deve estar nas no... Agora, Portugal vai enfrentar Marrocos, que acabou surpreendendo nos pênaltis, mas surpreendeu a Espanha, e como o treinador Luiz Henrique falava, que a Espanha jogava o melhor futebol da Copa do Mundo. No fim, acabou perdendo, e foi embora mais cedo para casa, e Marrocos também faz história, como o time africano chegar às quartas de finais, e por que não sonhar em chegar numa semifinal, ou até mesmo numa final de Copa do Mundo? Por que não pode ser a primeira seleção africana a chegar à final de uma Copa do Mundo? Tudo pode acontecer. E também temos o Messi. O Messi também pode fazer história nessas quartas de finais contra a Holanda, pode ultrapassar o Gabriel Batistuta, já passou o Maradona, o Messi agora tem nove gols, e está um do Gabriel Batistuta, um dos grandes centroavantes da Argentina, que tem dez gols. O Batistuta tem doze jogos e dez gols. Na Copa do Mundo já o Messi tem mais jogos, mas posições diferentes, vamos colocar assim, mas já está um gol de Batistuta, está com nove, então nesse jogo contra a Holanda, se ele chamar a responsabilidade, buscar o jogo, abrir espaço, e se sobrar espaço, com certeza ele vai guardar o dele, e vai passar o Gabriel Batistuta, porque daí vai faltar a semifinal, e a final, se ele conseguir passar nesses dois jogos, até mesmo na semifinal, se ele não passar, vai ter o terceiro e quarto lugar, onde ele pode fazer, e ultrapassar o Gabriel Batistuta, com até mesmo onze gols, ou até mesmo dez gols, e assim se tornar o maior artilheiro de Copas do Mundo, da seleção argentina. Se você chegou até aqui, já aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que eu quero saber a sua opinião, que está aí me vendo, compartilhe o vídeo, para o máximo de pessoas que você puder, você que está no Facebook também, compartilhe o vídeo, isso vai me ajudar muito, e eu vou esperar você sempre aqui comigo, para a gente conversar, eu sempre vou querer a sua mensagem, a sua presença que está aí me vendo, para a gente aí conversar, porque a Copa do Mundo está acabando, mas ano que vem tem Paulistão, tem os campeonatos estaduais, e tem o Brasileirão, tem Libertadores, Copa Sul-Americana, a Champions voltando em fevereiro, e a gente vai conversar sobre muita coisa. Vamos lá saber, agora do confronto entre Brasil e Croácia. Brasil e Croácia já se enfrentaram três vezes, um amistoso e dois jogos de Copas do Mundo, vamos falar do principal, que é a Copa do Mundo, a primeira vez que o Brasil enfrentou a Croácia, foi na Copa do Mundo de 2006, na estreia do Brasil, na estreia da Croácia, o Brasil fazia 1x0 com o Kaká, e assim o Brasil, se conseguiu os três pontos, ainda passava para a próxima fase, depois do confronto, foi depois de duas Copas, que foi na Copa de 2014, a Copa de 2010 não se encontraram, na abertura da Copa do Mundo de 2014, que foi entre Brasil e Croácia, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, o Brasil venceu por 3 a 1, dois gols de Neymar, e um de Oscar, e o Brasil conseguia passar de fase, passaria para a próxima fase, e assim, esses são esses dois confrontos, entre Brasil e Croácia, que o Brasil então tem um tabu, então é pela primeira vez na história, que o Brasil e Croácia se enfrentam no mata-mata, Croácia vem de um vice-campeonato mundial, que foi na Copa do Mundo de 2018, e o Brasil, que enfim realmente chegar, mais uma semifinal, enfim chegar mais uma final, e disputar, e conquistar a Copa do Mundo, que seria o Hexa para nós, dois fatos históricos, que aconteceram na Copa do Mundo de 2006, que o Parreira homenageou, o Rogério Senna, colocando o Rogério Senna, durante a partida, que foi o terceiro jogo, daquela Copa do Mundo, da fase de grupo, aonde nunca tinha ouvido, trocas de goleiro, numa Copa do Mundo, e assim, o Parreira resolveu, homenagear o Rogério Senna, naquela oportunidade, depois agora, na Copa de 2028, a gente viu, que o Tite acabou fazendo, a mesma coisa, só que no primeiro jogo, que ele fez a substituição de goleiro, não foi no andamento do jogo, e sem o goleiro titular, que é o Alisson, acabou já ficando na reserva, e o Edson já entrou como titular, e na goleada do Brasil, em cima da Coreia do Sul, que foi 1x0, o Tite acabou trocando o Alisson pelo Everton, assim, na história da Copa do Mundo, o Tite acabou usando, utilizando os três goleiros, convocados para a Copa do Mundo, foi pela primeira vez na história, que isso aconteceu, legal, assim, o Tite chama mais o grupo para si, né, forma realmente a família Tite, né, vamos colocar assim, que para ele, todo mundo é igual, e todo mundo tem a oportunidade, de jogar, e assim, como eu disse, na história, os três goleiros brasileiros, acabaram atuando, na Copa do Mundo, sentir aquele gostinho, né, de disputar a Copa do Mundo, né, de sentir aquele calor, aquela adrenalina, de realmente, estar numa partida, por mais que a partida, estava decidida, Everton teve a oportunidade, de falar, eu joguei, uma Copa do Mundo, pelo menos aí, uns 20, 15 minutos de jogo, se você gostou, já deixa o like, já se inscreve no canal, já deixa o seu comentário aí, que eu quero saber a sua opinião, sobre as quartas de finais, e também, compartilha o vídeo, como eu disse, você que está no Facebook, compartilha o vídeo, deixa o seu comentário aí, também, que eu quero saber a sua opinião, sobre a Copa do Mundo, se você acha que o Brasil, vai conseguir chegar a final, ou, vamos, um degrau de cada vez, você vai conseguir passar, pela Croácia, se inscreva no canal, aqui em cima, nos dois últimos vídeos, fique com Deus, espero você sempre aqui comigo, né, e, até mais, fui. E aí